O que aconteceu hoje aqui em Blumenau, a formatura dos agentes mirins da Defesa Civil. A Franciele Cardoso participou do evento e conta pra gente. A Mayla quase roubou a cena na formatura. A Cadela é mascote do programa Defesa Civil na escola e participa das ações desenvolvidas pelo órgão. Mas o dia foi destes 78 adolescentes de Blumenau. Agora, agentes mirins da Defesa Civil. Jovens que já começaram a aplicar os aprendizados. Minha sobrinha estava comendo e acabou meio que se engasgando. E aí eu consegui fazer o que eu aprendi com o sargento Valério ali do bombeiro. Foi automático, né? Automático aconteceu ali e eu acabei executando o que foi aprendido. Os estudantes formados nesta sexta-feira são alunos do oitavo ano das escolas municipais Duque de Caxias, no bairro Itopava Central, Fernando Osterman, no bairro Boa Vista e escola estadual Max Tavares da Amaral, na Itopava Norte. É maravilhoso porque é um trabalho de prevenção. É algo que é trabalhado se caso tiver alguma dificuldade para resolver. E prova disso a gente teve na semana passada uma situação atípica numa escola e os estudantes falaram, não foi tão difícil porque a gente já sabia fazer o plano de abandono. O projeto Agente Mirim da Defesa Civil de Blumenau começou em 2014 e junto com outro projeto, o Defesa Civil nas Escolas já impactou mais de 6 mil crianças e adolescentes. 2008 foi a tragédia que trouxe a grande mudança, a grande transformação. Após 2008 foi feito um grande planejamento e desse grande planejamento resultou em algumas ações. Dentre elas, a criação desses programas educativos, exatamente visando a gente estar mais preparado se um dia houver a repetição. Nós que somos uma cidade que ao longo dos seus 172 anos tivemos 95 enchentes, precisamos ter na concepção de vida do nosso cidadão a importância desses cuidados. O projeto é desenvolvido no horário das aulas. Assim, teoria e prática são aliadas da educação. Isso eles conheceram no bairro, né? Eles passearam no bairro, então eles conheceram os locais de risco dentro do próprio bairro mesmo. Então assim eles já sabem o que fazer se caso acontecer alguma coisa. Durante o projeto, os alunos, claro, conheceram a atuação da Defesa Civil, mas fizeram também outras visitas importantes que agregaram conhecimento. Foram até o Corpo de Bombeiros, o Exército, conheceram o Parque São Francisco, foram até a empresa concessionária de esgoto e conheceram os DICs. Tudo isso agora que eles aprenderam vai ser aplicado na comunidade onde eles moram. Então a gente ter esse preparo e saber como lidar com isso e ajudar tanto as nossas famílias quanto pessoas ao redor é muito importante.